O último decreto da prefeita de Madalena, Sônia Costa, obriga o madalenense a usar máscara. Mas será que esse decreto está sendo cumprido? Acompanhe na nossa reportagem. Bom, eu estou aqui ao lado da Conceição Severo, ela que é dona do comercial Super Santa Terezinha. Conceição, você percebe que as pessoas estão cumprindo com o decreto da prefeita? Sim, eles estão cumprindo, usando máscaras. O que eu também estava pensando, e vocês vieram em uma boa hora, pedir aos clientes que façam uma listazinha, que venha um por família, para evitar aglomerações, né? Porque a gente tem medo de infectar algum funcionário e o próprio cliente, e ambos a gente não possa mais prestar o serviço à população. Pedimos a compreensão de todos, porque a gente como comerciante, a gente quer agarrar o cliente, quer atender o cliente super bem. Mas pedimos a compreensão de todos, para o bem de todos, que venha um por família, que use máscara, lave bem as mãos. Aqui a gente tem álcool na entrada, tem pia ali para lavar as mãos. Que se todo mundo se cuidar, a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Bom, estamos aqui na farmácia Central Farma, ao lado do proprietário Hamilton. Hamilton, após esse período de pandemia do decreto da prefeita Sônia, as vendas de máscara e álcool em gel aumentaram? Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sertão Central. Aumentaram sim, teve um aumento significativo, o número de vendas de máscara, de álcool em gel, insumos que ajudam a diminuir a propagação do vírus. Temos que ter a sensatez de usar esses insumos, assim como também lavar as mãos com água e sabão. Aqui na Central Farma, estamos nos esforçando ao máximo para conscientizar a população diariamente, alertando aos clientes sobre os riscos de contaminação e perigos à saúde. Tchau. 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 Tchau.